Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim! Eu sou a Natália Mazzucchi e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E logo de manhã eu vou dar um choque de realidade aqui pra vocês, de maternidade. Pera aí, tá? Segura... Olha lá, slime escorrendo tudo. Segura esse choque de realidade aqui. Agora são 11h30 da manhã. Olha só que coisa mais linda. Olha que coisa linda. Agora ela tem que almoçar, quando é meio de meia, uma hora tá indo dormir. E essa zona aqui, como é que faz? Só pra ela arrumar sozinha vai o dia inteiro. Porque ela cata um, ela começa a brincar, ela cata outro e ela não termina nunca. Mas faz parte, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Ela bagunçou, ela se vira e arruma. Eu só vou ajudar um pouquinho, mas ela vai arrumar, né? E tá o lençol de uma cor e a fronha de outra, porque depois de meses de desfraude, Julia mijou na cama hoje. Mas acontece, né? Eu depois de grande, eu mijei na cama também, confesso. Sonhei que eu tava indo no banheiro mijar e eu tava na cama mijando. Realidade, tá? Enfim, acontece, né? De vez em quando, uma vez na vida e acontece. Tá tudo certo. Enfim. Por isso tá tudo diferente. Tava tudo rosa e ela mijou de noite, madrugada, né? Tivemos que trocar. Mas ela só começou a fazer xixia e ela já viu que tava no lugar errado. Ela foi lá me chamar pra ir no banheiro. E nem molhou o colchão, só molhou o lençol mesmo. Eu fui lá e troquei, tá? Tudo certo. Eu não, né? Quem trocou foi o pai dela. Mas, enfim, tudo certo. Acontece. Ai, eu já tô na correria fazendo almoço, né? Já são 11h30. Uma hora dessa, geralmente, o Julia já tá almoçando. Mas eu já me atrasei. Ela já tá ali na sala brincando e não arrumou bagunça ainda. Ô, Julia, não vai arrumar bagunça não, bonita? Ah, tá bom. Vai sim. Vai sim, senhora. Eu não fui eu que baguncei. Gente, eu acabei de lavar a frente. Não tem uma hora. Deve ter que uma hora e meia que eu lavei a frente. Eu também dei lavar a frente. E agora eu segurei a mangueira. E deu uma ventania. Mas uma ventania. Eu tive que fechar a porta da sala, senão eu entrava dentro de casa tudo. Vou lá pra vocês. O verdadeiro saci tava aqui hoje. Sem brincadeira, vou falar. Sinceramente. Fazendo reda moinho aqui, ó. Pura terra, terra, terra. E agora mesmo, de novo, ali na quadrinha, pura terra, assim, ó. Rodando. Que nervoso. Devia ter filmado pra vocês verem o reda moinho. Mas... Tava tão puta da vida. Que eu tinha acabado de lavar e eu só vi terra, assim, ó. Ali na frente. Eu fiquei tão puta da vida que eu nem lembro. Mas devia ter filmado pra vocês verem. Olha. E agora? Fala pra mim. Eu vou lavar tudo de novo? Ou bosta? Não, não sou obrigada. Agora eu tenho que barrer. E passar um pano. Não, não é coisa de louco. Olha o tanto de terra. Só aqui do piso. Fora lá, né? Tá de sacanagem. E lá tem mais. Vai lá, tem um. Agora a gente resolveu fazer o quê? O que a gente vai fazer pra papá? Esqueceu? Olha lá. Pastel. Pastel. A gente vai fazer pastel. Né, Gatora? E ela vai me ajudar como sempre, né? Ficar lá em cima mesmo. Simão, aqui. Ah, simão. Simão, olha. E é isso. Eu vou mostrar um pouco pra vocês. Relevem o barulho de fundo, né? Porque eles ficam com o som alto. Eu que lute. Mas, enfim. Vou pôr o tripé ali. E vocês acompanham um pouquinho. Eu vou pôr. E aí Música 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 Agora sim, pastelzinho e o meu cozumel Música Música